E o final de semana vai ser de teatro, música e muita cultura em Conceição da Barra. Vamos saber os detalhes agora com João Batista, direto de São Mateus. Olá, Cláudio Henrique. Olá, amigos que acompanham o Sin Notícias. Nós vamos falar do Festival Pocá, que começou nesta quinta-feira em Conceição da Barra e trouxe artistas de diversas partes do Brasil com apresentação de graça para o público. O cenário está pronto para os espetáculos. Conceição da Barra, neste final de semana, se torna um teatro ao ar livre com apresentações que começaram nesta quinta-feira para um grupo de alunos. A Companhia de Teatro Trupe Sons do Brasil arrancou aplausos da criançada. Com a trupe a gente procura contar um pouco da história da música brasileira. Eu até falo assim que se a gente fosse contar toda a história, chegava o outro Pocá e ainda não acabava. Então a gente faz uma parte da história da música brasileira tentando abranger o máximo de tempo possível. Então a gente começa desde os povos originários, passando para os portugueses que aqui chegaram, depois os negros que foram escravizados também que estão aqui, e transpõe toda essa riqueza cultural da música brasileira chegando até os dias atuais, com hip-hop, rock nacional e também com a música sertaneja. Então a gente procura traçar, fazer esse traçado histórico da música brasileira. Mas para quem não assistiu a apresentação dessa quinta-feira, vai ter oportunidade de ver essa turma animada e super afinada. É um menino, é um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. O Festival Pocá faz uma conexão do artista com seu público de forma direta, com muita emoção e alegria, nas ruas de Conceição da Barra. Estava aqui olhando as meninas cantando, né, e sorrindo, e depois vem cumprimentar a gente, sabe. Então é maravilhoso essa questão de você poder levar a arte, né, você poder levar a arte para as crianças, para os adultos, para os idosos, para todo mundo. Levar a arte onde quer que ela esteja, a gente procura sempre estar indo. E o Pocá é um pouco disso, né. O Pocá, ele surge lá em 2013, já com esse intuito mesmo de preservação do patrimônio, de valorização das culturas brasileiras, né, e com especial aqui de Conceição da Marra. E é sempre um prazer estar aqui, é sempre muito bom participar desse festival tão rico, com tantos artistas de várias partes do Brasil e do mundo, e sempre levando um pouco dessa alegria, um pouco desse acalanto que a arte pode trazer para as pessoas. E logo mais a partir das oito da noite, tem a apresentação Na Boca da Palavra com a atriz Elisa Lucinda, que é capixaba, uma referência da teledramaturgia do Brasil. Vamos conferir. O espetáculo vai ser na Praça da Matriz. Elisa se apresenta ao lado da amiga e também atriz e diretora, Giovana Pires. A gente faz uma dupla sertaneja de poesia falada, num espetáculo teatral com a poesia, poético teatral. E sobre a obra da Elisa, né, então a gente vai revisitar a obra dela, a obra poética dela. E dentro da obra poética dela tem, não é dissociada da palavra, né, a maneira como ela escreve está ligada com a palavra. Então é uma homenagem. Não está ligada com a palavra falada, né? Isso, exatamente. A maneira como, é exatamente, com uma oralidade, né, ligada à comunicação. As atrizes deram uma palhinha do que vai acontecer logo mais no espetáculo. A poesia é síntese filosófica. Fonte de sabedoria. Bíblia dos que, como eu, creio na eternidade do verbo, na ressurreição da tarde e na vida bela. Amém. E hoje ainda tem shows de jazz e com o grupo Fogo Humano no Cais, em Conceição da Barra.